Olá pessoal do canal Soler, nós estamos aqui direto de Miami Beach, na Ocean Drive, escolhemos o TGI Friday, eu estou aqui com o Celso Neto, piloto que estreou esse fim de semana numa nova categoria, direto de Watkins Glen, eu queria que você contasse para o pessoal do canal, Celso, como é que foi correr nesse circuito, é um circuito lendário, principalmente para nós brasileiros, porque foi onde a Fórmula 1 presenciou a primeira vitória brasileira com a Emerson Fittipaldi, já são 52 anos dessa história, de lá para cá hoje já são mais de 100 vitórias, e eu queria que você explicasse para o pessoal do canal como é que foi essa experiência, seja bem-vindo. Obrigado, Flávio, então é, com certeza foi uma experiência assim, muito emocionante, uma pista que já teve mais de 20 EPs de Fórmula 1 da história, então, e tem o Brasil apresentando tão bem lá com a Emerson Fittipaldi, com todos os pilotos que passaram, eu acho que é mais emocionante ainda, então, realmente, é uma pista de muito alto nível, 6 km de pista, né? Então, muita descida, muita subida, um asfalto super moderno, que dá uma aderação excepcional, então, tudo isso somou e faz um conjunto muito legal, que realmente é prazeroso de guiar. E fala para a gente como é que está sendo pilotar um carro da Honda, né? Nessa temporada que você já pilotou o estoque, que já pilotou os turismos brasileiros de tração dianteira, como é que está sendo isso, a experiência com o Honda? É, então, realmente, representar o marco como a Honda é uma coisa que dá muito orgulho pra gente, né? Porque é um marco de tanto de história, tantos anos de corrida, de investimento em todo o motorismo, e tantos carros de auto-performance. Um exemplo mesmo é com o Honda NSX, que o Itun Senna ajudou a desenvolver, que é um carro que, pra mim, é um carro dos meus sonhos. Então, eu vou dirigir o Civic Type A ETC, que é um carro de fábrica, de produção. Turnkick, que eles chamam, né? Que é só chegar e ligar, pronto pra corrida. Realmente é muito legal. Um carro projetado muito bem, tem suspensão de super alto nível, dá pra pegar muita zebra, dá pra ser agressivo. Então, isso tudo somou e formou um carro que realmente é muito bom de guiar. Tem a potência igual do Stock Car, que tava ganhando esse ano, só que é uma forma diferente, né? É um carro turbinado. Então, o jeito que a potência entra é diferente, a tração dianteira. Então, tudo isso de adaptação, porque esse ano eu vim aqui, é um carro de tração traseira, aspirado, V8. Mas, no geral, eu gostei muito do que é um carro, nesse estilo, que é muito rápido, de mais 120 km por hora na reta aqui. E, além de tudo, é um carro muito bem feito. Então, tem muito freio, muita aderência, carrega muita velocidade. Então, tudo isso somou e realmente tá gostando muito. Pra gente finalizar, eu queria que você falasse agora um pouquinho mais desse link, dessa conexão que os brasileiros têm com os Estados Unidos, né? A gente tem aqui várias histórias, vários brasileiros que estão aqui. Explica pra gente como é que é conviver aqui nos Estados Unidos, sendo brasileiro e tendo essa experiência com automobilismo, que a terra é aqui, né? É, realmente aqui o povo é muito apaixonado, igual no Brasil. Mas, eu acho que o Brasil tem um respeito muito grande aqui dos americanos. Como os diversos pelúdios já passaram aqui, o Rubinho Baichello, quando correndo na Indy, hoje temos o Pipo Girani na Indy, o Felipe Nassi pelo Tapoche. Então, tudo isso soma e dá um grande respeito, né? De uma forma, tivemos o Rubinho Baichello na Root Windy, o Kiko Poules foi campeão da USF 2000. Então, você vê que aqui é um nível de Rafa Márcio, que vai na Trans Am. Então, isso tudo soma e, além dos campeonatos, que é muito bem organizado, eu acho que é uma conexão muito legal e, realmente, nível aqui é muito alto. Títulos, de carro, equipamento, equipe, piloto, sua organização. E é um prazer estar aqui hoje competindo entre os melhores. Parabéns, boa sorte e, saiba que lá no Brasil, tem toda uma comunidade torcendo com vocês. Obrigado pelo apoio. Muito obrigado.